Precisando adquirir um servidor de TeamSpeak? Venha para a TV Host e surpreenda-se com as melhores ofertas. Utilize o código promocional do canal Top Play e ganhe 25% de desconto. Link na descrição do vídeo. Sempre vende-se, vameleza! Brincadeira, pessoal! Salve, salve, pessoal do YouTube! Estamos chegando com mais um vídeo pra vocês! Nesse vídeo, pessoal, eu estou trazendo aqui uma partidinha com ela, pessoal. A Beretinha MX4 Storm aí, pessoal. E por que eu estou jogando com ela, pessoal? Ela sofreu uma alteração aí de recall aí na última atualização, então... Eu tinha que gravar, né, pessoal? Eu tinha que trazer essa partidinha aqui pra vocês aí... Pra vocês darem uma conferida aí do que que está essa arminha aqui. Corre, corre, corre! Eu acho que deu um rollback aqui, hein? Eu acho que deu um rollback. O cara está aqui. Peguei, peguei dois, peguei dois. Show, 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 show. Vou tacar lá uma granada lá no fundo. Vai, granada! Não deu nada. E aí, pessoal? Então eu estou jogando aqui um... O que é isso aqui, mesmo? Um oil de bomba. Um oil de bomba aqui. Trazendo aí uma partidinha com a bereta MX4 Storm. Arminha alugável de engenheiro... Na classe de engenheiro aí. E o cara passou pra cá, o cara passou pra cá. Pegou! Show, hein? E por que eu estou trazendo? Como eu falei, ela sofreu uma alteração de recoil. Ela está muito boa de se jogar agora. Parou com aquele... Com aquele recoil doido lá que puxava pro lado. Agora ela está recuando normal aí como qualquer outra arma aí. Então a gente está aí com mais uma opção aí na classe de engenheiro. No quesito armas de GP, pessoal. Então assim, está uma arminha bem, bem interessante mesmo. Vale a pena aí você tentar jogar com ela aí. Porque o recoil dela ficou muito bom. Agora muito fácil de controlar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui num canto pra vocês aqui como é que está. Acho que é que vai, né? Eu não vou segurar o recoil, eu só vou clicar. Então ela continua puxando um pouquinho pra aquele lado. Mas ela está subindo muito mais em linha reta. Antes ela puxava bem mais pro lado. Então está bem mais fácil aí de você... De você segurar o recoil. Então está GG demais você brincar com essa arminha aí. Show! Double kill, double kill. O cara aqui correu. E eu me ferrei aí porque tinha um gun perk. Novidades, né? Camper não é o deporte. Até parece, né, pessoal? Então assim, como eu estava falando, a arminha aí que você vale a pena aí. Talvez ela venha aí permanente, né? Existem boatos aí de que algumas armas de GP aí que eram alugáveis vão... Você vai ter a opção aí de comprar permanente. O que eu acho até bem interessante, na verdade, sim. Porque como, por exemplo, eu jogo muito pouco às vezes com uma arma ou outra, na verdade. Porque eu jogo com muitas armas diferentes. Então, tipo, não vale a pena eu comprar uma arma alugável pra jogar uma partida ou às vezes até menos, né, pessoal? Porque assim, é menos, meio difícil, né? Mas não vale muito a pena você alugar pra jogar uma partidinha apenas. Então, a opção aí de você ter a arma permanente, pra mim é interessante. Então, você compra ela, joga uma partida hoje, outra amanhã e assim você vai, né, cara? Então, eu acho interessante essa opção aí. Pra quem joga direto com a mesma arma, não é tão interessante, né? Porque aí você aluga ela, você não precisa pagar reparos com arma. Então, fica mais interessante. Mas pra quem joga de vez em quando, esporadicamente, é melhor você ter ela permanente no inventário do que tá toda vez tendo que gastar um monte lá pra você alugar e às vezes acabar nem aproveitando todos os dias aí que você poderia, né? Então, assim, espero que isso realmente aconteça. Ai, caramba, 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 caramba! Ah, boa! KNT Reload. KNT Reload disse que queria me matar, então me matou. Vamos lá, então. Pessoal, eu estou, na verdade assim, eu até tô gravando aí com a webcam, tá? Se caso o vídeo da webcam não for ao ar, é porque realmente a qualidade não ficou muito boa, porque eu estou gravando de dia e como eu ainda não tenho um setup bom de iluminação, pode ser que a iluminação aí não fique adequada pra gravação da webcam. Então, talvez eu acaba não colocando ou não fazendo o chroma key aí como eu estou fazendo aí nos últimos vídeos. Então, vocês me desculpem por isso, mas é porque eu estou gravando de dia essa partida aqui. Então, contei com a compreensão de vocês. Mas, caso contrário, não. Vocês estão vendo esse rostinho lindo aqui na manhã de sábado. Eu estou gravando aqui na manhã de sábado, pessoal. Vamos lá, então. Vamos lá. Pra cima dos caras aqui. Eu tenho o cara aqui. O cara lá, o cara lá. Matei, matei o... Matei? Não. Deixei pro amiguinho, hein? Não! Nossa! Lefake! Lefake! Nem levou o hitzinho, né? Nem levou o hitzinho. Tudo bem que foi no hipfire, mas pelo amor de Deus, né? Nessa distância aí, não precisava mirar mesmo. Vamos dar uma miradinha aqui. O cara passou lá. Tomou um HSzinho. Deixa o cara lá em cima e dois lá embaixo. Aí não tem nem como, né? Cara, eu estou perdendo muito pra esse leak fake, hein? Lefake! Show, hein? Vamos lá. Vou trocar aqui. Já passou um pouquinho da metade da partida. Mas vou colocar agora aqui a mira avançada aí. Pra vocês também curtirem um pouco da partida com essa mira aqui. O meu reloading aí tá um pouco lento, tá, pessoal? É proposital, porque eu estou utilizando aí as luvas protetoras. Eu curto muito jogar com elas. Você perde um pouco aí na quesito reloading, mas a questão aí de ela tá protegendo você, tancando bastante tiro, me agrada bastante. Então, por isso é o motivo que eu estou jogando aí com essas luvinhas aqui. Tanto que vocês podem ver que eu acabo levando, muitas vezes, vários tiros e acabo tancando bastante. Eu acredito, tá? Eu espero que seja devido às luvas protetoras. Então, assim, você tem que mudar um pouco a estratégia de jogo. Porque você fica aí com um reload aí. Nossa, bomba! Parece que o cara protou ali, hein? Parece... é... bumba! É isso, né? Bumba, porque tem dois os. Deve ser, né? Vamos tacar aquela granada ali. Vamos torcer pra pegar alguém. E vamos pegar o cara que tá lá no cantinho. Camperandinho. Camperandinho. E o choro. E o choro eu tenho anti-HS, sim. Então eu posso tancar o anti-HS. O que eu fico chateado é que o cara que não tem anti-HS, tanca HS também. O cara vai dizer, choro, choro, choro. Mas é verdade. Eu tenho anti-HS, eu posso tancar, né? Por que não? Vai lá, vai lá, amigão. Vai lá, granada. Vai aquela magnética. Nem hit. Ixi, esqueci de ligar o... Esqueci de pagar a conta de energia. Ops. Ah, tinha dois. Merecia de dar um... Um double kill ali, um caçadorzinho, né? Vai lá. Eu... E morri, hein? Matei um ainda. E morri. Ai, caraca. A partida tá chegando ao finalzinho. A gente vai acabar perdendo. Eu não sei. Eu acho que eu não vou dar o reload aqui. Vou esperar mesmo, tá? Porque a partida tá acabando. A gente acabou perdendo mesmo assim. 30 barra 14, pessoal. Então essa arminha aí. Espero que vocês curtam, hein? Tá valendo muito, muito, muito a pena você jogar com ela aí. Então, pessoal, deixa aquele like aí pra ajudar a divulgação no canal. Se você puder compartilhar melhor ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E o salve de hoje, pessoal, para o Gustavo Feitosa. Um salve também aí para o Mr. Kauan. Um salve para o Mikael Gonçalves. Um salve também para o Alacen. O Odair Macedo aí pedindo um salve aí para o pessoal do clã The Virus. E quem me pediu um salve de partida foi o Zenoski e o Capitão Stepnjak. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri